Aos 23 anos de idade assumiu a gerência por eficiência E a escana não ganhou experiência Sua mãe é decepcionada, não sabe o que faz Mas já é conformada com o ato que eu sinto E disse, ô meu filho, não faça mais isso Pelo amor de Deus, não me faça passar por onde não preciso Siga o meu exemplo, sou trabalhadora Mas infelizmente não fiz faculdade Foi dias e noites, lutando e lutando Mas tudo que tenho com dignidade Ai, que saudade daquele menino correndo, sorrindo Com um jovem cheio de felicidade E decepção, meu filho de habitante Não vai como um rock, sozinho em seus olhos Só vejo maldade, dentro como fosse Agora um menino pequeno, gordinho Moreno, correndo na rua e jogando bola Com o tempo ele foi crescendo e se envolvendo Com os elementos que sempre ficavam na porta da escola E sua mãe com preocupação, não disse em vão Com grande aberto no seu coração Agora você tem sua cabeça e nunca se esqueça Dos meus conselhos, me faça passar por onde eu mereça E dê muito orgulho pra mim porque eu amo você E a cada dia mais você amadureça Mais que cabeça fraca Foi indo de bala nessa vida louca E começou a usar droga Na escola acabou de lavar a aula Pra dar um rolê com a baseada Essa era a sua vida agora Se afundou no mundo do vício Individada até o pescoço São pagos desde o início Sem condição, em condição Hoje nada é mais como antes Virou o discurso pra sua coroa Depois que virou traficante Meu Deus, aí, que saudade Daquele menino correndo, sorrindo Com os olhos cheios de felicidade Tá, que decepção Meu filho, traficante não é como antes Hoje em seus olhos eu só vejo maldade Ai, que saudade Daquele menino correndo, sorrindo Com os olhos cheios de felicidade Tá, que decepção Meu filho, traficante não é como antes Hoje em seus olhos eu só vejo maldade Filho, não se afunde Na vida é batida que não tem saída Você nem família com Zeus Os outros você tem que aprender Infelizmente é a realidade Estou me preparando para o pior Você pode ser reto ou pode morrer Eu não quero o seu mal Você vai me vencer no bailar, me vencer no bailar, me vencer Porque amanhã pode ser a cabeça Eu não quero o seu mal